Salve senhoras e senhores, tudo bem? Bem-vindos a mais um Fashion News do Motron.com Eu sou Leonardo Fortunati e hoje vamos falar de Peugeot 3008, a reestilização do SUV Pois é, já o tempo passou tão rápido que já estamos falando da reestilização do SUV médio Mas antes de você cair aqui no canal por alguma busca, já se inscreve porque tem vídeo novo todos os dias Bom, essa é a segunda geração do Peugeot 3008, né? Pra quem não lembra, a primeira geração ele era uma minivan Na segunda ele assumiu realmente uma alma de SUV E ele realmente fez muito sucesso por causa do design, né? Vendeu bem no Brasil, pensando que é um carro importado, tem boas tecnologias É um carro gostoso de dirigir pra quem valoriza a dirigibilidade Roda 19, ele é um carro bem design, bem chamativo nessa parte E acabou de ser apresentada a reestilização desse carro lá na França Por mais que ele tenha sido apresentado agora, ele vai começar a ser vendido apenas no começo de 2021 Então aí se você tá pensando pro Brasil, nossa é agora? Calma lá, a gente tá falando aí de um carro que no melhor dos cenários é pro segundo semestre de 2021 Se não em 2022, todo o processo de homologação, trazer o carro pro Brasil A gente sabe que normalmente já aconteceu com esse carro dele ter até o lançamento no Brasil atrasado Porque a fábrica da França não dava conta de produzir suficiente aí pra mercado, mercado local, Europa, Brasil Então vamos com calma antes de colocar o 3008 novo na garagem antes do antigo Bom, dá pra ver aí na dianteira que ele assumiu bastante do que a gente tem visto tanto no 208 como no 2008 Ele tem uma grade com efeito 3D, o escrito 3008 em cima do para-choque A dianteira com uns faróis bem diferentes do que a gente vê hoje Ele mudou bastante a dianteira, até parece outro carro em diversos aspectos Eu particularmente prefiro até o atual, mas esse aí quem sabe acostuma Na lateral tem nova sala 19 polegadas e na traseira a maior mudança tá na lanterna Que mantém o formato, mas muda completamente a estrutura de LEDs na parte interna Ficou uma lanterna mais trabalhada, mais charmosa e passando um pouquinho mais de valor agregado pro carro No geral o visual ele acaba puxando pros novos SUVs da Peugeot como o 2008 E ele se alinha com o restante dos modelos da marca quando a gente fala em linguagem de design Por dentro ele mantém também a mesma estrutura O legal do 3008 é que ele tem o que a Peugeot chama de iCop 2 Que é aquele volante menor com base achatada, painel de instrumentos elevado O painel de instrumentos elevado continua com uma tela de 12,3 polegadas Um painel configurável, de alta resolução Que até, digamos, é uma versão um pouquinho inferior ao que a gente vai ter no 208 Que já usa um sistema 3D Que é muito interessante aí Quando a gente tiver um contato mais profundo com o 208 vai ser legal Mas o sistema multimídia se atualiza O sistema multimídia agora é uma tela de 10 polegadas Continua sensível ao toque, comandos de ar-condicionado Espelhamento dos smartphones, tá tudo ali naquela tela ainda Mas a gente vê ali já uma evolução da tecnologia Principalmente quando a gente fala em assistente de condução O 3008 é uma versão mais completa Já tem o piloto automático adaptativo, assistente de alerta de saída de faixa Ele já tem algumas tecnologias, mas toda essa tecnologia evoluiu O sistema de piloto automático adaptativo agora tem o Stop & Go Que é você no trânsito, o carro consegue parar e acelerar sozinho no trânsito Economizando aí um pouco de cansaço do motorista Ele ganha também um sistema de visão noturno Uma câmera de visão noturna que detecta pedestre, carro, caminhão, ciclista, animais E dá o alerta aí pro motorista numa situação de escuridão muito intensa Quem viaja muito sabe que as estradas são bem escuras em alguns lugares E também ali até a parte de alerta de ponto cego agora ele conversa até mais com a direção E falando em direção até o assistente de faixa evoluiu Ele tem um pouquinho mais de inteligência pra ser um pouquinho mais independente Na Europa o 3008 tem as versões a combustão Com motor 3 e 4 cilindros, variando entre 130 e 180 cavalos E pode estar ligado a um câmbio manual de 6 marchas no caso 130 O 130 também pode ter uma caixa automática de 8 marchas E o 180 cavalos apenas com uma caixa automática de 8 marchas Mas também tem os híbridos Tem um híbrido com 225 cavalos E tem um híbrido com 300 cavalos O que muda é a potência do motor elétrico Mas ambos tem declarados mais de 50km de autonomia puramente elétrica O que é um bom número quando a gente pensa em um híbrido plug-in E é isso pessoal, o que vocês acharam desse Visual 3008? Eu já dei minha opinião, prefiro o anterior Mas vale aí pra vocês deixarem seu comentário Deixe seu like no vídeo e a gente se vê numa próxima Valeu!